O encontro de prefeitos com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, foi virtual nesta quinta-feira. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, participou da conferência estadual que reúne um grupo com 51 municípios mais importantes da região do Mato Piba, ou seja, municípios dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Fábio Gentil defendeu a municipalização de investimentos e a ajuda da Sudene aos municípios maranhenses. Eu fui bem claro quando disse ao presidente, ao superintendente da Sudene, que por mais que nós tenhamos força de vontade, por mais que nós possamos desejar a melhoria do nosso estado, do nosso país, nós precisamos de um apoio. É necessário que nós tenhamos a superintendência da Sudene a nosso favor e automaticamente ela possa direcionar os recursos necessários para que possamos investir em nossa cidade. Foram debatidas propostas do G51 para uma nova abordagem de desenvolvimento regional e ações da Sudene para o desenvolvimento local. Falando de um tema que é tão caro para a gente que trabalha com desenvolvimento regional, que é falar dessa importância do G51, dessa importância das cidades intermediadoras para o processo de desenvolvimento da região Nordeste, e falar também de um tema que é o desenvolvimento rural. A conferência também é uma preparação para o Encontro Nacional em Brasília, que irá reunir instituições governamentais e parceiros para consolidar uma nova estratégia de potencialização das políticas públicas, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão municipal através de novos projetos. A ideia é realmente pegar as contribuições, pensar um pouco no que é necessário para a região em fins de desenvolvimento. Naturalmente, estamos abertos a ouvir críticas aqui, esse é o ponto também aberto para que a gente possa estar recepcionando algumas críticas e pensando na melhoria, não apenas do trabalho da Sudene, não apenas do trabalho do governo federal, em como a gente pode estar auxiliando vocês de forma efetiva. Eu defendo muito esse municipalismo nesse intuito de que a gente precisa estreitar mais essa ligação na valorização dos municípios, do ente público, em que o município precisa ter caminhos. Bom, embora eu não tenha um deputado federal comigo, mas eu tenho que ter. Se eu tenho um projeto, se eu tenho um documento, se o município mostra a viabilidade da execução do projeto, a gente tem que abrir essas portas. E assim a Sudene, ela abre, ela tem um caminho muito vasto para nos direcionar. E assim a Sudene, ela abre, ela abre, ela abre, ela abre, ela abre.